Bom, todo mundo sabe que o Yorichi de Kimetsu no Yaba é muito forte, a pessoa mais forte de Kimetsu no Yaba. Só que esses dias eu tava assistindo Attack on Titan e eu tive a seguinte dúvida. Será que o Yorichi sozinho ia conseguir derrotar 100 titãs de Attack on Titan? Eu fiquei pensando, pensando e pensando até que eu tive a brilhante ideia. Que tal fazer esse teste aqui no Minecraft? Então hoje eu tô aqui no Minecraft com a melhor addon de Kimetsu no Yaba e a melhor addon de Attack on Titan. E tô com tudo que o Yorichi tem, como você pode tá vendo tem a marca Yorichi, a roupa Yorichi, tudo do Yorichi, até a espada aqui do sol que é do Yorichi. Tô no level máximo pra ver se o Yorichi ia conseguir sozinho derrotar 100 titãs, mas vamos colocar uma regra, senão ia ser muito fácil ou muito difícil. Pra eu enfrentar os titãs, eu vou ter que fazer o equipamento 3D, equipamento de locomoção 3D aqui do Attack on Titan, galera. Sim, infelizmente eu não tô conseguindo ver a minha vida porque as duas addons acabou bugando e eu não tô conseguindo ver a minha vida. Então isso daí acaba sendo um ponto negativo, então ou eu vou acabar morrendo ou eu vou acabar vivendo. Então eu não consigo saber se eu tô mais forte. Eu tô saindo aqui pra fora porque eu vou fazer uma crafting table, galera, pra ver se eu consigo já tá fazendo meu equipamento 3D. Não, consigo tá fazendo não, né? Mas pra ver o que eu preciso pra fazer o meu equipamento de locomoção 3D, galera. Beleza, vamos fazer aqui. Tá, crafting table feita. Não tô conseguindo colocar aqui, então vamos colocar aqui, galera. Tá, vamos ver o que eu consigo tá fazendo. Ah, tem tudo misturado, as duas addons, galera. Mano, muito massa, cara. Vamos colocar o que é 3D aqui, equipamento de manobra 3D. Eu preciso tomar túnica de... Cara, é um pouco complicado, porém não é impossível de se fazer. Eu acho que se eu pegar aqui essas madeiras, eu já consigo fazer uma picareta. Eu vou precisar de pedra, eu acho que eu vou precisar de pedra, pedra. Mano, e os ferros eu vou roubar das casas mesmo. Eu vou precisar de pedra, galera. É, o complicado vai ser os ferros. Então os ferros eu vou ter que pegar de alguma casa, velho. É, eu coloquei essa regra pra não ficar tão fácil assim, galera. Porque senão eu só ia sair e ia lutar contra os 100 titãs e já era. E falando, os 100 titãs, eles estão lá do lado de fora, galera. Eles estão lá do lado de fora. Então, pra isso, a única forma de eu sair aqui de xinganchinar, que é onde eu tô, eu vou precisar fazer esse equipamento 3D. Mano, o Yorichi é muito rápido, cara. O Yorichi, ele é extremamente veloz, velho. Beleza, vamos pegar aqui pedra pra pegar as pedras. Pra fazer outra picareta. E fazendo outra picareta, eu já vou ter praticamente... Não, mentira, eu não vou ter praticamente quase tudo pra fazer o negócio, né, velho. Beleza, vamos ver aqui o que eu vou precisar pra fazer o 3D. Tá, é ferro, dois ferros. Cara, o tranquilo que é dois ferros. O complicado é esse negócio de couro, velho. Então eu vou ter que achar a vaca por aí, mano. Cara, e se eu não encontrar a vaca, tem outro de 3D. Só que é o de combate. Só que o de combate precisa de mais ferros, velho. Então esse é o problema. Um precisa de vaca e o outro precisa de muitos ferros, velho. Tá, eu quero ver aonde eu vou encontrar ferro, mano. Talvez em alguma... Hum, achei que ia ser ferro, mano. Talvez em alguma casa pode ter ferro ou alguma coisa do tipo, velho. Eu vou sair procurando, tá ligado? Eu vou sair procurando de... Mano, ó, vamos fazer o teste. Vamos ver se eu dou hit kill nele. Nossa, é hit kill. Tá, o Yorichi dá hit kill no titã, velho. Beleza, em um titã eu dou hit kill. Mas quanto será de... Mano, será que eu vou sobreviver a 100? 100 titãs, velho. Essa é a maior dúvida do mundo, mano. 100 titãs vai ser treta demais, velho. Cara, eu ainda não achei ferro. Eu tô procurando muitos ferros, velho. Mas, cara, tá difícil, mano. Nossa, esse daqui quem? Ah, deixa eu me caçar lá lutar. Cara, será que eu consigo lutar contra titãs anormais? Um bloco de ferro. Que perfeito, velho. Mano, aqui tem uma casa, mano. Ó o dano que eu dou numa casa, velho. Ah, pra mostrar, tá funcionando certinho aqui as respirações. Ó, como você pode tá vendo. Beleza? Todo mundo sabe que é a décima primeira forma. É a forma mais forte aqui do Yorichi, velho. Cara, eu tenho que tomar cuidado. Porque, mano, eu não sei o quanto de vida eu tô perdendo, cara. Eu tô me garantindo muito por ser o Yorichi, tá ligado? Vou até reativar aqui o meu modo. Porque é muito complicadinho, velho. Eu tô me garantindo porque literalmente é o Yorichi, velho. Mas, mesmo assim, mano. Mesmo sendo o Yorichi, né? O Yorichi é imortal, cara. Se fosse imortal, tudo bem, né? Cara, eu quero ver aqui aquele equipamento. Tem outro equipamento que eu acho que eu não vou conseguir fazer esse de ferro, velho. É... Ah, esse daqui. Hum, vou precisar de quatro gás, galera. Não, são três gás, mano. Então tá, vamos guardar esse daqui. E vamos fazer três gás, galera. Um, beleza. Dois, três. Tá, fiz os três gás, galera. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos ver se eu consigo fazer. Ah, o que que vai faltar? Vai faltar uma barra de ferro? Não, mas eu tenho barra de ferro. Calma, por que não tá dando? Cara, bugou. Eu acho que eu vou ter que achar literalmente a vaca! Nossa, velho. Quanto couro a vaca deu aqui pra mim? A vaca deu dois couros, velho. Nossa, dois couros por vaca é muito complicado, velho. Cara, vai ser... Mano, é bem complicadinho. Dois couros por vaca, velho. Tipo, mano, é pouco, velho. É pouco, mano. Mano, eu quero ver o poder do Iorite na mão, velho. Aqui, mais vacas. Ela dropou mais. Três, eu preciso de oito, velho. Nossa, então é mais vaca. Nice. Tá. Quatro. Mano, perfeito. Outra. Seis. Ai, falta dois, galera. Falta dois, mano. Caraca, que massa, velho. Mano, eu quero ver se o Iorite deve ser surreal na mão também, velho. Mano, falta, por favor, uma vaca, velho. Uma vaca, velho. Uma vaca, uma vaca. Nossa, mano. Caraca, velho. Cadê? Mano, uma vaca entre aspas, né? Porque às vezes ela pode dropar menos do que o normal. Eu queria achar um titã normal também, tipo o Zeke, o Eren. Aqui, outra vaca. Quanto eu dropou? É sete, falta uma, velho. Eu queria ver um titã normal, mano. Esse aqui não vai ser um titã normal. Vai ser um humano, velho. Caraca, ia ser muito massa se eu lutasse contra um titã normal, velho. Nossa, mano. O Iorite é muito forte, velho. Eu quero ver se o Iorite conseguiu lutar contra o titã normal. Provavelmente sim, mano. Mas, mano, vocês acham mesmo que, tipo, que o Iorite derrotaria o Eren com o titã fundador, mano? E o primordial? Sei lá, mano. Mano, vocês acham que, tipo, o Iorite ia conseguir derrotar o Zeke? Mano, uma pergunta melhor. Vocês acham que o Iorite ia conseguir derrotar o Levi, mano? Já pensou, mano? Iorite versus Capitão Levi? Cara, ia ser surreal de da hora, velho. O que não tá sendo surreal de da hora? Mano, quem é esse bicho aqui? Ah, era a Gabi, velho. Nossa, a Gabi, mano. Nossa, que merda, velho. Eu achei que ia ser um titã normal, cara. Eu tava urgentemente querendo ver um titã anormal, mano. Ia ser muito massa se eu lutasse contra um titã normal, velho. Mano, já pensou? Iorite versus Colossal, velho. O bagulho ia ser literalmente um estrondo, mano. E eu não tô achando uma vaca, cara. Como assim? É impossível, velho. Eu já achei um monte de vaca e não tô achando. Cara, eu não aguento mais andar procurando vaca, velho. Na moral, mano, não tem mais vaca nesse mapa. Eu acho que eu derrotei todas as vacas que tinha em xinxiná, velho. Não é possível, mano. Ah, tem uma vaca aqui. Nice. Vai, 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 vai. Ah, não dropou? Não, não dropou couro, velho. Outra vaca. Calma. Beleza, essa vai dropar. Ah, você tá de sacanagem, mano. Eu acho duas vacas, duas, duas vacas. E elas não tinham couro, mano. Nossa, que mentira, velho. Como assim, mano? Como, mano, cara, qual a probabilidade de você derrotar duas vacas e nenhuma ter couro, velho? Isso é muito mentiroso, velho. Chega a ser inaceitável, mano. É muito, é muito, 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 muito mentiroso, velho. Na moralzinha, mano. Qual a chance disso acontecer? Não tem nenhuma, nenhuma chance. A chance é quase zero, quase nula, velho. Nossa, eu ainda tô bolado por aquela vaca, mano. Na moralzinha, velho. Nossa, mano, é impossível. Mano, é impossível. Ah, tem mais uma vaca aqui. Vai, vai. Ah, nice. Agora essa também veio dois, né, mano? Nossa, velho, veio dois também. Caraca. Beleza, faz esse daqui. Mano, o que eu vou precisar pra fazer esse aqui? Boa, galera. Boa, 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 moleque. Eu tenho que ver aonde vai, velho. Eu tenho que ver aonde essas coisas vai. Tá, tira isso, tira isso, tira isso. Vamos ver. Esse daqui vem. É. Não tá equipando? Nossa, galera. É sério que vem aqui, velho? Esse vem aqui eu não consigo usar, mano. Caraca, velho. Será que o outro eu consigo usar, velho? Mano, tem que dar pra fazer o outro, mano. O outro falta o quê? Véi. Nossa, velho. Eu preciso pegar mais ferro, galera. Eu vou ter que achar mais uma casinha com ferro, mano. Cara, casa com ferro não é tão difícil achar. Até porque eu achei até que bastante quando eu andava por aqui, cara. Tipo, casa com ferro não é nada difícil de achar, velho. Caraca, velho. Aí, galera, tem ferro aqui, velho. Nossa. Tá, vou pegar tudo. Tá, espero do fundo do meu coração, mano, que não seja, tipo, longe. Não, longe não, né? Que não seja longe. Como assim, velho? Que não seja na cabeça, velho. Espero do fundo do meu coração que isso não seja na cabeça. Beleza. Peguei mais madeira, porque eu vou precisar de madeira pra fazer meu cartinho table. Coloca aqui. Vamos deixar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora. Tá, preciso fazer esses ferros aqui. Eu faço mais um desse. Pronto. Agora eu juntei esses ferros. Cara, o que que falta? Hum, boa, velho. Esse aqui vem aonde? Eu não sei onde se equipa, não, velho. Ah, vem na cabeça também, velho. É, galera. Caraca. Mano, a não ser, tem como fazer uma coisa que é, eu equipo, tá ligado? A marca e depois desequipo. Mas pra, pra isso... Ah, eu teria que fazer sabe o que também pra me locomover, galera? Isso daqui, ó. Calma. Eu vou ter que fazer um negócio que dá pra fazer. Eu não sei se é, não é nem espada, galera. É outra coisa que eu preciso fazer. Na real, eu não sei se é, se é a espada ou não que eu tenho que fazer, mano. Eu acho que esse cabo de locomoção, mano. Cara, esse cabo de locomoção precisa de teia. Mano, teia é só olhar pela chaminés, velho. Tem muita chaminé aqui com teia, cara. É só olhar pela chaminés, velho. Mano, aqui, perfeito, velho. Será que a minha espada vai quebrar rápido? Não, a espada não quebra rápido. Ela não conta com uma espada. Velho, eu tenho que parar de ficar deixando o crafty table pra trás, mano. Eu tenho que parar de deixar o crafty table pra trás, aí. Beleza? Eu espero que eu consiga pegar isso daqui, velho. Ah, daqui eu consigo pegar. Mano, eu vou fazer logo uma espada. Mano, eu vou fazer logo uma espada tipo de madeira mesmo. Só pra conseguir pegar esse negócio, velho. Beleza? Tem que usar mais outra madeira ainda, mano. Meu Deus do céu, cara. O bom é que o orite quebra rapidão, né, mano? O orite é bem o apêzinho, velho. Vamos aqui. Beleza? Tá. Quero ver agora, galera. Quero ver agora, mano. Pra mim subir lá, eu vou precisar de bloco. Eu vou usar essa madeira como bloco mesmo, velho. Beleza? Pronto. Tá. Agora é só eu pegar isso daqui, galera. Mano, eu não sei de quantas linhas eu preciso, mas eu vou pegar muitas linhas, velho. Acho que quatro linhas. Pronto. Minha cartinha tem que botar aqui. Eu já consigo fazer daqui mesmo, velho. Vamos ver. Tá. Fiz aqui o negócio de locomoção. Agora, galera, eu vou tirar a marca de orite, beleza? Equipo esse daqui. Calma aí. Pra equipe papais assim. Vamos ver agora. Ah, não tá indo, galera. Será que com a espada vai, mano? Eu acho que com a espada vai, velho. Nossa, tem um cocotiba correndo atrás de mim. Socorro, velho. Galera, agora a minha esperança é fazer espada, velho. A minha esperança, literalmente, é fazer espada, cara. Vamos ver se com a espada eu consigo voar. Vamos lá. Não, não consigo. A espada não vem nem na mão. É, mano. Vamos ser 100 titãs correndo, velho. Caraca, vai ser 100 titãs correndo, então, mano. Então, bora lá. Os titãs estão fora da muralha, velho. Bom, galera, tá ali na frente onde os titãs estão, velho. Nossa, deixa eu arrumar meu inventário. Coloca isso, coloca isso. Tá, tira isso aqui. Eu vou ter que colocar a minha marca, galera. Vamos lá. Ai. Então, vamos. A batalha do Iorite versus 100 titãs, velho. Nossa, espero que seja uma batalha muito épica, cara. Eu tenho que arrumar um jeito de entrar aqui, velho. Ah, beleza. Nossa, aqui eu já tô sendo... Nossa, já tô sendo varrido aqui, velho. Meu Deus, mano. Iorite versus 100 titãs, mano. Eu vou ter que limpar todos os titãs aqui, velho. Caraca, será que o Iorite vai ser o novo Capitão Levi, mano? Beleza. Nossa. Mano. Eu não sei se o Iorite aguenta não, velho. Mas, mano, é muito titã, velho. É muito titã, velho. Mano, é muito titã. Olha isso. É muito, muito titã, cara. Não tem como, velho. Não, dá. Dá pra derrotar. Não, dá pra derrotar sim, velho. Nossa, dá pra derrotar muito esses titãs, velho. Nossa, beleza. Mas é muito titã, mano. É muito. Cara, eu não vou reequipar a moto, galera. Eu não vou reequipar a moto, porque, velho, senão seria contra as regras, mano, reequipar a moto. Beleza. E eu não consegui ver minha... Mano, eu vou usar a respiração, velho. Beleza, vamos nas respirações. Mano, olha isso, galera. Mano, olha que massa, mano. Meu Deus. Olha isso, velho. Nossa, o Iorite descendo o cacete em todo mundo, mano. Nossa, o Iorite descendo o cacete em todo mundo, velho. Beleza. Nossa. Nossa. Tá. Opa, respiração. Meu Deus, é muito titã, cara. Cara, é muito titã. E parece que não acaba, velho. Bom, são 100 titãs, velho. São 100 titãs. Beleza. Tá. Vamos lá, vamos lá. Nona forma. Nossa. Vamos ver se a respiração acaba com eles. Nossa, mas... Olha o Iorite, mano. Iorite sentindo muita fome, velho. Nossa, o Iorite tá sentindo muita fome. Eu vou comer aqui no shift. Ah, os titãs tão fugindo. Aqueles bunda mole, velho. Estão fugindo por onde eu quebrei. Nossa, olha isso. Os titãs tão com medo do Iorite. Bom, eu também teria medo do Iorite. Olha... Tá, eu errei. Vamos ver. Vai, vai, vai. Mano, olha isso, velho. Olha isso, velho. O Iorite é muito apelão, galera. Mano, não dá. Comprovado, mano. Iorite derrotaria, mano, 100 titãs, velho. Muito easy. Olha isso, mano. Nossa, velho. Caraca. Bom, no Minecraft ele derrota 100 titãs, sim, velho. Olha... Olha. Mano, os titãs passam mal com o Iorite, velho. Tipo, passa muito mal, cara. É. Eu acho que tá mais do que comprovado. Eu queria ver se eu ia de base, tá ligado? Mas eu não consigo ver minha vida, mano. Mas eu acho que tá mais do que comprovado que o Iorite facilmente derrotaria, tipo, 100 titãs, velho. Mano, olha isso, mano. Com a respiração. Sem respiração, na espadada. Iorite sola sem titãs muito fácil, velho. Caraca, mano. Bom, disso eu não esperaria nunca, velho. Caraca, galera. Nossa, bem tranquilinho, velho. Bem tranquilinho, mano. Mano, muito tranquilo na real, mano. Nossa, décima... Vamos lá, décima primeira forma. Eu quero ver na... Mano, a décima terceira aqui, que é a respiração mais forte dele, a forma mais forte, ia fazer um estrago nesses titãs, velho. Tipo, mano, ia fazer muito estrago nesse titã. Ó, se liga. Beleza, eu vou soltar décima terceira forma, ó. Vamos lá. Cadê Iorite? Cadê vocês aqui? Quantos titãs tem? Nossa, olha isso, mano. Mano, dá hit kill, galera. Mano, dá hit kill. Dá hit kill, dá hit kill, dá hit kill, dá hit kill. Vamos ver algo mais interessante, pra ver se Iorite derrotaria os titãs anormais, velho. Aí, galera. Peguei os titãs mais fortes de ataque com o Titan. E vamos ver se Iorite realmente tanca, velho. Mano, já pensou se eles tomam hit kill também pro Iorite? Ó, vamos lá. Primeiro um encuraçado. Vamos ver se ele aguenta uma respiração de Iorite. Ah, tô sem forma. Vamos lá. Primeira forma. Vamos ver. Mano, eu não consigo nem ver a vida dele. Mano, é um tapa. Um tapa. Um tapa. Um tapa. Cara, eu quero ver na décima... Mano, eu quero ver se na décima terceira forma, velho. Se algum... Mano, algum deles sobrevivem à décima terceira forma, mano. Caraca, será que o Iorite é mais forte do que os titãs, mano? Tipo... Caraca, vamos ver. Ó, vamos lá. O titã... Mano, olha o titã de ataque do Eren, mano. Mano, o titã de ataque do Eren não aguenta a décima terceira forma. Vamos ver a titã fêmea. Mano, ela não vai aguentar também. Nossa, não aguenta também. Vamos lá. O bestial. Velho. Vamos ver. Mano, não aguenta. Martelo de guerra. Mano, olha. Não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta. É, galera, tá comprovado que o Iorite ia conseguir derrotar 100 titãs mais os anormais, mano. Vocês acham que também vocês concordam que o Iorite derrotaria? Não sei. Comenta aí que eu quero saber. Eu gostaria de fazer esse teste. Se vocês querem mais teste, comenta mais testes que eu tô fazendo, juntando duas Adon e etc. Pode ter alguns bugs que nem teve aqui. Mas é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapazadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.